O pedido de indenização mínima pelo assistente da acusação não dispensa requerimento na denúncia, define a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que o pedido do assistente de acusação para que seja fixado um valor mínimo como reparação dos danos causados pelo crime, não supre a necessidade de que tal indenização seja requerida expressamente na denúncia, com indicação do valor pretendido. O caso analisado foi o recurso de uma empresa de telefonia assistente da acusação na ação penal contra um homem, condenado por roubar equipamentos de uma de suas lojas. A empresa pretendia a fixação de reparação civil no valor de R$ 86 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de primeira instância que condenou o réu à pena de prisão, mas afastou a reparação civil por entender que a fixação do valor indenizatório dependeria, além do pedido expresso na denúncia, da realização de instrução específica. No STJ, a empresa alegou que o pedido de indenização mínima foi apresentado expressamente em seu requerimento para ser habilitada como assistente da acusação e que o réu teve a oportunidade de contestar esse ponto. Ao negar provimento ao recurso, o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, observou que o Ministério Público de São Paulo não apresentou na denúncia o pedido de indenização mínima para a vítima. Ele destacou tese firmada pela terceira sessão de que, nos casos de dano moral presumido, a fixação de um valor mínimo para a reparação não exige instrução probatória específica, mas é preciso haver pedido expresso na denúncia com a indicação do valor pretendido.